Finalmente as coisas estão acontecendo, né? Tem gameplay nova de Six Days em Fallujah pra gente conferir, pra analisar os detalhes aqui. Mas eu já adianto a vocês aí que, olha, tá muito boa, tá incrível. O jogo tá insano, meus guerreiros, beleza? Vamos conferir. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é o dia de trazer pra vocês grandes novidades aí sobre Six Days em Fallujah. Ano passado eu fiz um vídeo aqui falando sobre as novidades que os desenvolvedores tinham aí pra poder mostrar e tal. Eles exibiram uma gameplay numa exposição, falei aqui a respeito. E eles poderiam ter disponibilizado essa demo, né? Entre aspas, logo depois que aconteceu ali a exposição. Mas eles preferiram esperar um pouco mais, dar uma refinada ali na build do jogo. E agora finalmente eles disponibilizaram aí pra testes. Porém, infelizmente esse teste ficou restrito aí a um grupo bem pequeno de veteranos militares que hoje produzem conteúdo no YouTube. Aí a gente tem duas coisas, né? Eu fico triste porque eu gostaria de dar uma testada nessa build aí, nessa demo e tal. Seria incrível. E ao mesmo tempo eu fico muito feliz por eles terem optado por fazer isso. Uma espécie de homenagem. E ao mesmo tempo eles entregam o negócio nas mãos de quem realmente viveu aquilo. De quem entende. Quem tem um entendimento muito bom sobre aquele negócio. Seria o mesmo que uma desenvolvedora tá fazendo um jogo de corrida, né? De simulação. E entregar aí o jogo nas mãos de vários pilotos ou ex-pilotos. Pra que eles testem e digam se tá tudo certo e tal. Em resumo, apoiado. Gostei da atitude dos caras aí. Mostra todo o comprometimento que eles têm com esse projeto. Inclusive os próprios desenvolvedores eles deixaram muito claro que isso era proposital, né? Eles realmente queriam que esses veteranos fossem os primeiros a testar o jogo e passar os feedbacks. É bem provável que essa build chegue pra gente também testar em algum momento aí. Possivelmente nos próximos meses. Eu não sei se vai ser disponibilizada de forma gratuita. Ou se eles vão disponibilizar pra quem comprar o jogo na pré-venda. Não sei. Mas de alguma forma essa build vai chegar pra gente jogar. E aí, enquanto não chega, a gente vai analisando aí alguns trechos de gameplay que outras pessoas jogaram, né? Outros produtores de conteúdo. Vamos lá dar uma olhada porque tem muita coisa pra pontuar aqui, né? Então já metralha o like aí. Aproveita pra se inscrever aqui também caso seja novo por aqui. E queira acompanhar conteúdos como esse, beleza? Não esquece não. Se inscreve aí, ativa o sininho. E vamos que vamos. Então, senhores, vamos lá, né? Primeiramente, eu quero destacar aqui uma coisa que todos os caras que jogaram, eles elogiaram muito. Que foi a questão dos mapas, né? Dos NPCs e tal. Aquela questão de todos eles serem gerados proceduralmente. Todos de forma aleatória. Tanto os ambientes externos, como os ambientes internos também. Além de NPCs e tudo mais. Então é sempre uma experiência nova cada vez que você entra no mapa. Isso é muito bom. Já tinha falado a respeito disso aqui em vários outros vídeos aí. Só que agora, com as pessoas testando e dizendo que realmente ficou excelente. Aí a gente já fica um pouco mais seguro, né? Nessa demo que foi disponibilizada aí pros veteranos. Só tinha um mapa disponível, né? Que é inclusive o mapa que a gente vê nos trailers e tudo mais. E mesmo assim, segundo os guerreiros que jogaram aí, o jogo em momento nenhum ficou chato, ficou repetitivo e tal. Mas como eu disse, sempre uma coisa nova. Porque sempre que você entra, você tem que elaborar novas estratégias. São sempre inimigos novos, posicionados em pontos diferentes. Construções posicionadas em locais diferentes. E inclusive uma coisa que eu nem sabia. Que os próprios ambientes internos, eles também se modificam. Isso aí eu não sabia. Foi uma novidade pra mim, mas muito bom saber também. Ó, uma coisa aqui que eu tenho que falar é que a iluminação desse jogo é uma sacanagem, cara. É uma sacanagem. Na hora de invadir qualquer ambiente escuro, ele realmente é escuro. Não tem essa de dar facilitada, de ter visualização de pontos de interesse ali. Tem muitos jogos que fazem isso, inclusive jogos táticos. Mesmo no escuro, você meio que consegue ver ali a silhueta de alguma coisa. Dá uma facilitada, né? Aqui não tem nada disso. Aqui é hardcore mesmo o negócio. Então, invadir esses prédios aí, invadir casas, todos esses locais que não tem iluminação. Vai exigir realmente muita, muita estratégia. Muita coordenação por parte do squad ali. Porque os inimigos, eles também surgem dos locais menos prováveis, né? Pra surpreender mesmo. Um negócio impressionante. E se você estiver jogando solo, então comece a rezar, cara. Porque vai ser uma situação quase impossível. O jogo realmente é muito focado ali no co-op, evidentemente, né? Até porque ele tem uma pegada muito de simulação. É realista. Então, imagina só. Você fazer uma missão como essa, tentando invadir os ambientes ali sozinho. Seria realmente muito difícil. Uma outra coisa que eu tava curioso pra ver sobre o jogo. E que agora, nessas gameplays, a gente pode ter uma ideia melhor de como tá funcionando. É o design de som do jogo. Ele realmente é uma coisa, ó, incrível. Sensacional. Eu sempre elogiei muito o design de som do Insurgents and Storm. Quem tá aqui há um pouco mais de tempo, já vi eu falando várias vezes aqui. Que eu acho sensacional o design de som do Insurgents. Mas, ó, vou dizer a vocês que agora eu acho que ele tem um concorrente à altura, viu? Dá uma olhada nessa gameplay aqui do Glide. Eu vou soltar pra vocês aqui, logo, logo, pra vocês darem uma olhada. Mas eu quero que vocês prestem atenção que quando eles entram nesse prédio aqui, os sons, eles são totalmente alterados. A gente tem mais eco, tanto nos disparos quanto nas vozes. O jogo, ele vai funcionar com chat de proximidade, né? Então, isso vai dar ainda mais imersão à gameplay. Se você estiver próximo ou se você estiver distante. No caso, se você estiver distante, você tem que utilizar o rádio. Então, sensacional. Essa não é uma mecânica exatamente ultra inovadora e tal. Vários outros FPS táticos, simuladores e tudo, já utilizam esse tipo de coisa. Seja de forma nativa, seja através de mods. Mas, sem dúvida, é uma mecânica muito imersiva, né? Encaixa perfeitamente nesse estilo de gameplay de jogos mais voltados pra simulação. Eu vou soltar aqui o trecho que eu falei a vocês. E aí, prestem atenção no que eu falei agora há pouco. Vocês vão ver como é que funciona o áudio, né? É muito impressionante. Escuta aí. Se você estiver com um fone de ouvido, é até melhor pra você distinguir. Nesse trecho aqui, eles completam o objetivo e aí eles têm que defender essa área. Essa aqui é uma mecânica meio batida, né? A gente já viu em vários outros jogos de tiro por aí, nada demais. Mas, aqui eu vou dizer a vocês que eu acho que faz sentido, né? Que a gente tenha esse tipo de coisa pra poder criar esse contraponto, né? Entre a fase de approach. Eles infiltram, vão até o objetivo de uma forma mais tática, com pacing mais cadenciado. De uma forma mais discreta. Quer dizer, discreto muito, entre aspas, né? Porque nessa gameplay aí, especificamente, eles não estão usando supressores, por exemplo. Que é um detalhe que pode fazer toda a diferença na hora da infiltração. E, enfim, na hora de progredir de uma forma geral até o objetivo, né? Até a fase que eles vão precisar ir até determinado ponto pra ser extraído do local. Enfim, fazer muito barulho logo na chegada vai fazer com que os insurgentes avancem com tudo pra nossa posição. Não é uma coisa legal, né? Então, se eles estivessem utilizando supressores, ajudaria bastante. Possivelmente, eles não devem estar utilizando aqui. Porque não deve ter essas opções aí nessa build. Como eu disse, é uma build bem básica, bem simples. É só pra poder dar uma olhada nas mecânicas principais. Então, é normal que falte um item ou outro e tal. Sem problema. Aliás, é importante eu falar aqui também sobre a IA, antes que eu esqueça, né? Porque é muito importante falar sobre a IA do jogo. Que é um ponto que eu vi todo mundo elogiando. Aparentemente, existiu ali um cuidado muito especial pra poder criar esses NPCs. Que eles se organizam pra atacar. Os caras, eles não saem correndo no meio do fogo cruzado e atirando. Ou seja, não espere aquele tipo de IA ligada no modo kill-kill, digamos assim, né? Eles flanqueiam, eles atrapalham o nosso avanço com fogo de supressão. Eles se escondem, né? Em pontos isolados, em locais escuros. Difícil visualização. Eles fogem, né? Que é uma coisa interessante também. Eles armam emboscadas. Enfim, a IA é uma parte muito importante pra imersão desse jogo. E aí, só abrindo um parênteses aqui, né? Porque, assim, a IA dos games, principalmente dos FPS táticos, é quase sempre um ponto muito negativo. Vocês já devem ter visto eu reclamando aqui da IA de vários jogos. Apesar dos jogos serem muito bons, como o Ready or Not, como o Ground Brand e vários outros aí. A IA, geralmente, ela não oferece um desafio muito bom, né? Geralmente, eles são muito burros. Eles correm na sua direção atirando sem estratégia nenhuma. Ou então, eles são extremamente roubados, né? Eles não reagem ao dano, né? Quando a gente atira neles, parece que eles são uns tanques, assim, continuam correndo e atirando. Ou então, eles te acertam de uma distância ridícula, né? Distâncias enormes aí, com uma pistola e tal. Enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, ou é 8 ou é 80. Ou ela é muito fácil por se expor muito aos disparos. Ou então, ela consegue ser extremamente roubada e difícil por se esconder, sei lá, a 500 metros e dar um headshot de lá pra cá. E, sabe, você mete 300 tiros nele e não acerta e eles te acertam com um tiro só. Esse tipo de coisa. Geralmente, as IAs, elas são muito desbalanceadas. Então, realmente, a IA era uma coisa que eu tava bem curioso pra ver aqui. Pra ver como ia se comportar nesse jogo, né? E, aparentemente, ela tá muito boa. Que é um ponto muito positivo. Sobre o equipamento, especificamente, né? As armas, itens e tal. Essa demo, ela não tinha nada a respeito. Pelo menos, eu não vi nada, né? Nenhum dos produtores que estavam jogando, eu não vi eles falando a respeito também. Essa é uma build pra teste, né? Então, realmente, muita coisa não tá ali porque não precisa estar, basicamente. Pra resumir a questão aqui, eu confesso que eu realmente fiquei muito, muito feliz com as gameplays. Confesso a vocês aqui, porque hoje em dia a gente sabe, né? Que muitos estúdios, eles tentam muito maquiar o negócio, enganar os consumidores. Fazem ali aquelas gameplays todas bonitas e tudo mais. Cheio de artifícios ali, né? Tem um tal The Day Before aí que fez muito bem isso. Só que esse jogo aqui, definitivamente, não é esse caso. O Six Days in Fallujah, ele não é um desses jogos que pretende enganar aí os consumidores. Pelo menos, essa é a impressão que eu tenho. Eu falei aqui num outro vídeo sobre esse jogo, que tudo que eu esperava que os desenvolvedores entregassem, era só o que eles prometeram, né? E foi exatamente essa a sensação que eu tive vendo as gameplays. Só isso. Tá ali. Tudo que eles prometeram, está ali. Em momento nenhum, eu tive a impressão de que faltava alguma coisa. Tudo tá lá. Tem o ambiente imersivo, tem o combate ultra hardcore, tem a tensão, né? A cada esquina tem aquela tensão enorme. Você nunca sabe de onde vai vir o próximo inimigo. Os inimigos todos escondidos, aguardando você passar e tal. E tem a cereja do bolo, que é essa IA que realmente me surpreendeu positivamente. Então, ó, nota 10 pra esse jogo aí. Evidentemente, ele deve ter pontos negativos aí, mas pelo menos nessas gameplays que eu vi, sinceramente, eu não vi nada que saltasse aos olhos, assim. Não vi bugs, não vi nada a respeito. Também não vi ninguém reclamando disso. Então, só quando o jogo sair mesmo, pra poder a gente dar uma olhada e, enfim, ver alguma possível imperfeição que tenha, né? E aí tem também a questão da história, né? Que falta ver como é que vai ficar a história. Ver como ela vai se desenrolar e tudo mais. Porque a gameplay, pelo menos pra mim, tá, sim, incrível. Precisa mexer em mais nada. É só soltar do jeito que tá aí, que pra mim tá perfeito. Beleza? Como vocês podem ver aí, eu não vejo a hora de pôr as mãos nesse jogo, testar também. Enfim, cara, a ansiedade tá gigante. Agora, em junho, muito provavelmente, a gente vai ter mais novidades sobre ele. Possivelmente, data de lançamento ou data que vai ser disponibilizada essa demo aí pra gente jogar também. Muito importante isso. Enfim, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.